Liliana Aguiar e Francisco, separados, pouco ex-casal junto na praia. Liliana Aguiar e Francisco Nunes protagonizaram uma polémica separação, que faz correr muita tinta. E que, inclusive, gerou uma caixa de violência doméstica por parte da ex-manequim contra o mental Coas. Após vídeos de uma acesa discussão terem sido tornados públicos. Mais tarde em fizeram as pazes, assumiram-se seres errantes, mas negaram uma reconciliação. Ao que parece, no entanto, o ex-casal foi visto junto na praia. Foi no programa em família da TV. Que António Bravo revelou que o seu companheiro Luís Henrique, que chamou-de-lo. Viu Liliana e Francisco juntos. Estava na praia da poça e quem estava na frente dele? Os dois. Por isso. Acho que eles não terminaram completamente, disse em direto. O comentador e ex-Big Bruteira afirmou que, segundo o sabia, o casal estava sozinho. Sem os filhos, mas disse também não ter a certeza disso. António não soube também dizer se a modelo e o mental Coas tiveram gestos de carinho nesta e da praia. Veja a conversa aqui. O momento aconteceu a 1h30 do programa.